A guarnição policial do 4º Batalhão estava em patrulhamento no bairro Jozino Brito, era por volta das 18 horas e 30 minutos. Ao passar próximo a um estabelecimento comercial, os policiais avistaram dois elementos que estavam em uma motocicleta e atitude suspeita. Primeiro pelas vestimentas, eles estavam vestidos com moletons escuros, manga comprida e capacete com viseiras escuras. Os policiais então passaram a fazer um monitoramento de longe, mas os elementos avistaram a guarnição e empreenderam fuga, levando aí mais suspeitas de que algo estaria para acontecer naquela localidade. Foi feito um acompanhamento e os policiais conseguiram então recuperar esta motocicleta, uma CG de cor preta. As informações no sistema é que há desse veículo o registro de restrições de roubo ou furto. Um trabalho realizado pela polícia, a placa do veículo da cidade de Porto Velho, NCN 8730, foi então recolhida aqui para a delegacia de polícia. Os ocupantes da motocicleta praticaram direção perigosa lá no bairro, porque eles tentaram fugir da polícia. No momento havia nas ruas lá muita gente transitando e ao adentrar em uma via, o condutor da motocicleta perdeu o controle e os dois vieram sofrer uma queda e eles embrenharam fuga em uma mata ali próximo ao bairro de Osino Brito e o cemitério da linha 6. Mas, na queda, eles deixaram cair um revólver calibre .32 e estava com três balas no tamborzinho do revólver. Então, o trabalho da polícia que estava fazendo patrulhamento e ali na rua Benício José Pinto, lá no bairro de Osino Brito, os policiais então perceberam que a atitude dos ocupantes desta motocicleta, possivelmente eles estariam na tentativa de praticar ali um ato ilícito. Mas, ao avistarem a guarnição, tentaram fugir com a motocicleta, mas perderam o controle, caíram e conseguiram fugir. Foi feito um cerco na localidade, a guarnição pediu apoio, mas sem êxito em localizar o suspeito. A arma e a motocicleta e as munições foram recolhidas e entregues aqui na primeira delegacia de polícia.